Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise da denunciação da Lídia. E eu quero falar com os senhores, basicamente, sobre três institutos nesse vídeo de hoje. A primeira hipótese que trataremos é a denunciação sucessiva. Depois, falaremos da denunciação per saltum. E, por fim, falaremos sobre o procedimento da denunciação. Se fica extenso demais o vídeo, a gente faz um corte e deixa para tratar o procedimento da denunciação adiante. Vejam bem. Em primeiro lugar, nós falaremos, portanto, da denunciação sucessiva. No que consiste esse instituto da denunciação sucessiva? Bom, vamos recordar. Na denunciação, nós temos a ação de um autor em face de um réu, o que é a demanda originária. E esse réu vai denunciar a Lídia a um terceiro. Então, nessa segunda demanda aqui, nós temos, portanto, para relembrar, a demanda 1, demanda originária e a demanda 2. O fundamento dessa demanda 2 é ter como causa de pedir, ter como fundamento, um direito regressivo para que o terceiro ressarça o prejuízo. Isso, então, ressarcimento do prejuízo do denunciante. Essa é a lógica da denunciação. Vimos também que o artigo 125, no seu inciso 1º, trata da hipótese da evicção. E no inciso 2º, as demais modalidades de regresso, direito de regresso, decorrente de lei ou do contrato. A hipótese que nós estamos a tratar no vídeo de hoje é a seguinte. Imagine que, como relação jurídica de direito material, nós tenhamos uma cadeia sucessiva de regresso. Em qual sentido que eu falo de cadeia sucessiva de regresso? Você imagine que, em relação à alienação de um objeto qualquer, alienação de um bem qualquer, alienação de um carro, nós tenhamos a que adquiriu, então, vou mudar aqui. A adquiriu o bem de B, que adquiriu o bem de C, que adquiriu o bem de D, que adquiriu o bem de E, e assim sucessivamente. Atualmente, o carro está com A, por isso que ele é o autor. O réu, aqui no nosso exemplo, será o B. O réu será o B. E aí, B estará denunciando a LIDE para quem? Para C. Então, o terceiro aqui será o C. Essa aqui é a denunciação. Denunciação da LIDE. Denunciação da LIDE, podemos falar da LIDE originária. Denunciação da LIDE. Esta LIDE aqui foi denunciada a C, que é o alienante imediato, anteriormente. Aí, veja. O artigo 125, parágrafo 2º, trata da hipótese que nós estamos estudando aqui. Vejam. Veja, isso complementa o parágrafo 1º. O parágrafo 1º já dizia isso. Então, o parágrafo 2º está vedando mais do que uma denunciação sucessiva. Então, as demais denunciações deverão ser feitas por ação autônoma. Ele já dizia isso, o parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação for indeferida, não é o caso, deixar de ser promovida, não é o caso, ou não for permitida. Então, vamos voltar para a tela lá. O que o 125, parágrafo 2º, está nos dizendo? Que é admitida uma única denunciação sucessiva. Essa é a primeira denunciação. O que seria o fenômeno da denunciação sucessiva? C poderia denunciar a LIDE ao seu alienante imediato. Quem foi que alienou para C? D. Então, aqui nós teríamos, na demanda entre C e D, o que se chama justamente de denunciação sucessiva. Tudo isso sendo discutido, como já adiantamos, em um mesmo e único processo, que vai pegar esses cenários aqui. Um único processo, que vai discutir a demanda originária, demanda 1, a denunciação da LIDE, demanda 2, e a denunciação sucessiva, que já seria uma demanda 3. Vem cá, e D? Se ele for, ao final, condenado a ressarcir o prejuízo de C, e o C, por sua vez, ressarcir o prejuízo de R, que indenizou A. A, né? Ele ressarcir o prejuízo de B, que é o réu da demanda originária, que indenizou A. D está no prejuízo, mas e se D quiser alegar a responsabilidade de E? Como é que ele terá que fazer? 125 parágrafos primeiro e parágrafo segundo. Terá que fazer isso por demanda autônoma. Então, essa é a hipótese da denunciação sucessiva. Essa aqui, ó, é a denunciação sucessiva. Essa primeira é a denunciação. Aqui nós estamos tratando da denunciação. Aqui nós temos a demanda originária. Em outras palavras, a denunciação sucessiva única admitida é essa entre C e D, e é vedada uma nova denunciação da LIDE de D em relação a E. Isso terá que ser feito por demanda por processo autônomo. Tá certo? Bom, sobre a denunciação da LIDE, é isso. Temos que falar também sobre a denunciação per salto. E a denunciação per salto, ela é vedada. Há uma vedação. Veja, o artigo 125, inciso primeiro, ele fala expressamente em alienante e imediato. Então, naquela mesma hipótese em que nós venhamos a ter uma cadeia dominial. A adquiriu o bem de B, que adquiriu o bem de C, que adquiriu o bem de D, que adquiriu o bem de E, que adquiriu o bem de F. Uma cadeia dominial. Então, aqui uma cadeia dominial. Uma cadeia em relação ao domínio do bem. Um foi alienando para o outro. Por exemplo, A está pretendendo ir a juízo para alegar um prejuízo que ele sofreu por conta do bem, mas que foi provocado para o momento anterior. A deverá ir a juízo em face de quem? Vamos supor que quem causou aquele dano foi o E. Foi o E quem causou o dano. O A pode pular? Será que o A pode pular? Saltar? Isso aqui seria uma denunciação per salto. Na demanda originária, ele pode ir em face de E? Não. Quem lhe gerou dano foi B. Então, o A vai a juízo em face de B. B pode saltar e ir direto em face de E? Não. Todo esse ato aqui, ele é vedado. Por que é vedado? Porque o 125, inciso I, exige que a denunciação seja formulada em relação ao alienante e imediato. Então, pelo que nós já vimos, B deverá ir a juízo em face de C, que é a denunciação, e C pode denunciar a LIDE no mesmo processo a D. Aqui nós teremos a demanda originária de A em relação a B, teremos uma primeira denunciação de B em relação a C e uma denunciação sucessiva de C em relação a D. E E, que foi quem causou o dano? O E não aparecerá nesse processo. D, que suportará o prejuízo, deverá depois ir a juízo em face de E, em outro processo. Aqui nós temos um processo, processo X, aqui nós teremos o processo PROC Y, dois processos distintos. Tá bom? Vejam, o 125 diz, é admissível a denunciação da LIDE, promovida por qualquer das partes, ao alienante e imediato. Ao alienante e imediato. Tá certo? Essa ideia de denunciação da LIDE, persalto, ela era prevista como sendo uma possibilidade no artigo 456 do Código Civil. 456 do Código Civil. Mas nós já vimos em um vídeo anterior que o artigo, né, que ele foi, o artigo 456 foi revogado pelo artigo 1072, inciso segundo, do CPC. Então, duas razões. Primeiro, o 456 do Código Civil, que autorizava a denunciação persalto, foi revogado. E o 125, inciso primeiro, fala em alienante e imediato. Tá certo? Bom, então essas foram as considerações sobre a denunciação persalto e sobre a denunciação sucessiva. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, para que a gente possa, no próximo vídeo, finalizar o estudo da denunciação da LIDE, tratando sobre o procedimento da denunciação, o momento em que a denunciação é formulada, o deslocamento de competência, a decisão conjunta. Falaremos disso no próximo vídeo, que vai ser o último sobre denunciação da LIDE. Então é isso, companheiros. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau.